Alô você que nos acompanha pela nossa página do blog Macaúbens Life Passando aqui para dar um recadinho para vocês Lembrando que amanhã, a partir das 5 horas da manhã Tem levantamento do máximo, saída lá da Praça 2 de Julho Aqui na cidade de Macaúbas Você é o nosso convidado para participar desse evento Que abre aí os festejos juninos da cidade Seguido de muito forró Ao chegar aqui tem uma famosa buchada Seguindo aí a tradição dos festejos juninos É a abertura dos festejos juninos a partir de amanhã, certo? Amanhã eu encontro marcado com vocês a partir das 5 horas da manhã, galera Lembrando a todos também que vou falar aqui Algumas atrações que irão se apresentar lá no fundo, lá no palco principal No dia 24, tem o Sabiá Vai se apresentar aqui no palco principal Dio do Acordeon vai se apresentar também, sabe que dia? Dia 22, são contratações aí Já feita pela Prefeitura Municipal de Macaúbas Tem um cantor famoso, o forrozeiro mais famoso da região De Itapetinha para Macaúbas É de Garmon Branca Dia 22, hein? Anode na sua agenda aí Tem também o boato de Pepe Moreno Vai apresentar aqui também no palco principal aí Certo? No dia 24, tem Flávio Leandro Showzaço, hein? Diretamente do Pernambuco para Macaúbas Dia 25, tem Livi Moraes Eita! Essas aí são algumas atrações que vão se apresentar aqui No palco principal, no San João 2022 Em Macaúbas, Bahia E não se esqueça, hein? Dia 4 aqui Enquanto marcado com vocês também Bom, três bandas vão se apresentar Superação do forró da cidade de Macaúbas Vinícius de Macaúbas E o cantor famoso Toca aí com vários shows na Bahia Baldones Te vejo por aqui, galera